Meus amores, vou temperar 1 quilo de coxa e sobrecoxa, eu tô colocando 1 dente de alho ralado, 1 cebola roxa ralada, vou colocar aqui páprica, um pouquinho só de pimenta do reino, porque essa pimenta arde, colocar aqui um pouquinho de tempero baiano, colocar uma colherzinha pequena de sal, colocar aqui o suco de um limão, vou espremer aqui. Só vou temperar mesmo, vou deixar temperar para o meu filho fazer. Já lavei também, já tinha lavado, tirei a pele, é coxa e sobrecoxa, sem a pele. Vamos, meus amores, agora eu vou misturar isso aqui. Eu coloquei também uma colher de maionese, quando ele for fazer, ele entra com cheiro verde, então congelado, não vou pôr hoje, não. Meus amores, eu convido a vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar recebendo todos os vídeos que a gente postar, compartilhar, compartilhar com familiares e amigos e deixe o like, tá, meus amores? Pronto, ó, meus amores? Aqui, ó, está prontinho, né? Amanhã vai estar macio, bem gostosinho mesmo. Está pronto para amanhã ele preparar, enquanto eu vou trabalhar, ele fica e ele mesmo faz. E pegando o sabor. Também você pode temperar, deixar no congelador e ir fazendo aos poucos. Eu vou deixar na geladeira aqui, é para amanhã, vou deixar aí embaixo. Certo? E esse foi o meu vídeo de hoje. Tchau e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!